E sejam muito bem-vindos ao início de uma semana na minha vida. Eu tive a ideia de gravar este vídeo ontem à noite, eu não faço a mínima ideia de como é que vai correr, não faço a mínima ideia de que expectativas é que eu tenho para este vídeo. A única coisa que eu sei é que são 8h da manhã e eu vou sair de casa a esta hora porque eu tenho de ir gravar algum conteúdo e também tirar fotos para uma marca e outra coisa que eu também sei é que estou muito, muito cansada. A parte mais complicada do dia de hoje, para além de eu já ter acordado às 6h da manhã, na verdade eu não acordei às 6h da manhã porque eu fiz direta, inclusive estive a ver Lúcifer e só me faltam 2 episódios para acabar, já estou a divagar muito, não estou. A parte mais difícil para o dia de hoje é que o conteúdo que eu vou gravar e as fotos que eu vou tirar envolvem eu trocar de roupa algumas vezes e apesar de agora de manhã estar isto fresquinho e agradável, a roupa que eu vou andar a trocar é de inverno e eu já consigo prever o quão mal eu vou passar, mas vamos tentar fazer as coisas com calma. Eu vou tentar comer qualquer coisinha e depois vou chamar o Uber o mais rápido possível porque eu queria mesmo fazer isto numa altura onde não está muita gente na rua. Enfim malta é de manhã, vocês já sabem que eu não consigo funcionar como deve ser estas horas, então bora lá e depois eu explico-vos tudo melhor. Já estamos aqui no Parque das Nações, eu estou com a Matilde porque obviamente não há ninguém melhor no mundo para me ajudar a estas horas neste tipo de coisas, não Matilde. E antes de sair de casa eu vomitei, não estava à espera que isso fosse acontecer, mas o importante agora é começar a fotografar, começar a gravar e quando eu já estiver mais despachada eu tiro um bocadinho de tempo para vos explicar o que é que é isto tudo, porque é que eu vomitei, enfim... Gente, já acabamos de tirar as fotos, mas aconteceram algumas coisas, eu não me estou a sentir muito à vontade para falar agora. Como vocês podem ver já estou em casa, já tirei maquilhagem por hoje, só para ficar mais confortável agora que já estou em casa. Também já enviei os conteúdos que eu gravei para aprovação, embora não esteja assim muito satisfeita com as fotos que eu tirei, com o vídeo que eu gravei, eu acho que até me desenrasquei minimamente, então vamos esperar que a marca aprove o conteúdo. Ainda tenho de editar um vlog que é suposto de sair hoje, fazer a thumbnail para esse mesmo vlog, ainda tenho de mandar mais dois tipos de conteúdos diferentes para aprovação. Enfim, malta, tenho algumas coisas por fazer ainda. Agora o que eu preciso mesmo de fazer é ir editar o restinho daquele vlog que está ali. Esqueci-me só de dizer algumas coisas. Acabei de me lembrar que eu há bocado vos disse que vomitei e deixei-vos assim no ar sem vos explicar nada. Eu quando acordo muito cedo de manhã, eu fico sempre com muita ansiedade e eu não sei porquê. E quando eu estou nervosa eu fico com muito calor, quando eu estou com muito calor eu fico enjoada e quando eu fico muito enjoada eu tenho tendência a vomitar. Às vezes quando estou mesmo sobre muito stress ou simplesmente nervosa para alguma coisa eu até posso mesmo chegar a desmaiar. E quando eu cheguei a Lisboa eu ainda queria gravar mais um bocadinho, gravar um bocado a photoshoot, como é que eu faço as coisas por trás das câmaras. Mas eu estava mesmo muito mal, malta, eu só queria despachar aquilo e vir para casa. Mas eu só vos queria explicar isto para vocês não ficarem completamente à toa. Então agora sim podemos finalmente passar à edição do vídeo que é uma coisa muito importante porque esse vídeo tem de sair hoje. Acabei agora de editar o vídeo finalmente. Estou só à espera que o YouTube acabe de processar e ele vai logo ser postado. Por mais vontade que eu tenha de largar tudo e ir dormir eu não posso fazer isso. Eu vou esperar que este vídeo carregue para eu poder postar, também já estive a fazer algum conteúdo para os stories. Ai gente, é muita coisa, estou muito cansada, mas eu tenho de me manter forte porque eu ainda tenho conteúdo para fazer hoje. O que eu acho que eu vou fazer é, vou me encostar um bocadinho. Eu não estou a dizer que eu vou, eu não vou, eu não vou dormir. Há uma pequena possibilidade de eu fechar os olhos e descansar a vir, sim. Já me devia ter levantado. Acho que me entusiasmei um bocadinho aqui a benedofli. Só me apetece ficar aqui neste sofá até os próximos 3, 4 meses. Tenho de entregar o conteúdo para a aprovação e ainda tenho de editar mais um vídeo hoje. Na verdade não tenho de editar um vídeo por completo. Eu vou começar a editar este vídeo que eu estou a gravar agora. E porquê? Perguntam vocês. Razão número 1, porque eu faço sempre e estou a gravar um vlog. Eu vou editando cada vez que eu vou gravando para se tornar mais fácil. E segundo, porque enquanto eu estou a gravar este vlog, eu vou gravar outro vídeo a meio deste vlog. Vocês estão a perceber? Não? Ótimo. Só mais um bocadinho não vai fazer mal a ninguém. Bem malta, eu tenho dois tipos de conteúdo que eu preciso de fazer ainda hoje e enviar para a aprovação. Uma parte do conteúdo são stories, a outra parte do conteúdo são TikToks e para marcas diferentes. Os stories que eu tenho para fazer não são para hoje, nem para amanhã, nem para depois da manhã. Então não há assim tanta urgência. Eu sei que eu devia fazer hoje, mas pediram para fazer umas coisas um bocado mais trabalhadas. Então eu acho que vou deixar isso para amanhã e hoje eu vou só fazer a parte dos TikToks que é mais fácil para mim. Já estou de volta ao meu querido sofá, mas ao menos já estou mais descansada. Já sei que por hoje não tenho obrigações nenhumas. Aproveitar o facto que estávamos a falar de TikTok e que eu acabei de mandar um TikTok para aprovação para uma marca, eu queria-vos perguntar o que é que vocês acham da nova atualização do TikTok. Se é que já a receberam, porque há muita gente que não tem as atualizações automáticas. Mas para quem já tem, deixem nos comentários o que é que vocês acharam. Jesus Christo! Eu não acredito! Resumindo e concluindo malta, acabei agora de ver a última temporada de Lucifer e apesar de ter chorado bastante, e eu acho que vocês conseguem reparar que eu estive a chorar, eu nunca tive tão desiludida na minha vida inteira. Há coisas nesta última temporada que foram muito boas, muito bem pensadas, incríveis, mas depois há outras coisas que pelo menos para mim não faziam sentido, não encaixavam. Spoiler alert! Eu acho que a atriz que faz de filha de Lucifer e da Chloe foi um bocado mal escolhida. Ela é uma ótima atriz, não é isso que está em questão, mas eu não sei porque é que eu não senti que ela encaixava neste papel. Mas nesta última temporada me teram demasiada fantasia, demasiada fantochada e isso deixou-me um bocado desiludida, porque eu achava que quando eu visse a última temporada de Lucifer, eu ia ficar tipo oh my god, uau, chocada. E eu fiquei chocada, mas não no bom sentido. Enfim, gente, eu vou tomar banho porque eu sinto que depois do dia de hoje eu preciso tomar banho e vou-me enfiar na cama porque eu estou muito cansada. Se eu neste momento, duas e meia. Eu tomei o pequeno almoço às duas e meia. Só estou a aparecer aqui agora, não entendo. Não, eu não acordei depois da hora de almoço. Na verdade, eu acordei bastante cedo, eu acordei às 9, mas eu ontem também adormeci super cedo, por isso é completamente normal que eu hoje não tenha acordado assim tão tarde. Isto tudo significa que eu dormi bem, era aquilo que eu precisava, estou contente. Mas hoje também temos algumas coisinhas para fazer e nós vamos começar por ter uma reunião. É uma reunião informal, pois eu não tenho que estar super bem vestida ou maquilhada. Eu vou limitar-me a meter uns brincos, colares e mudar o pijama. O problema é que eu não sei quanto tempo é que essa reunião vai durar. Mas é a vida. Eu adoro a vida, sabem? Eu sou fã da vida, eu tenho que parar de consumir drogas. Depois dessa reunião vou ter de arrumar o quarto. Eu sinto que em todos os vlogs eu tenho de arrumar o quarto. Mas a realidade é que eu desarrumo o quarto todos os dias, mas também arrumo o quarto todos os dias. É assim que devia ser? Não! Mas é assim que as coisas funcionam para mim? Sim! Já se faz um bocadinho tarde, são cinco e meia e sinto que antes do dia acabar, antes de começar a ficar de noite, eu ainda tenho de gravar mais uma coisa, é melhor a começar já a arrumar o quarto. Tchau, tchau! Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas já não há assim tanta luz quanto eu queria, luz natural neste caso, porque eu posso gravar o que eu tenho a gravar com as minhas luzes artificiais, mas gravar com luz artificial não é propriamente a minha coisa favorita. No entanto, eu vou pegar no telemóvel, ver como é que está a luz no próprio telemóvel aqui dentro e perceber se eu realmente vou fazer o conteúdo hoje. Isto parece super mau porque eu adiei de ontem para hoje e não aprecia nada adiar de hoje para amanhã. Mas vamos ver! Se eu gravar, vou meter o telefone aqui, um outro vídeo... Não, e se eu meter em baixo? Vou gravar alguma coisa. Hum... não. Mais notícias, malta! De acordo com o meu querido telemóvel, já não tenho luz natural suficiente para gravar hoje. Porém, eu prometo aqui que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer amanhã de manhã. Assim que eu acordar e tratar da minha higiene pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é tratar deste vídeo aqui. Antes de eu meter completamente à vontade, só tenho mais uma coisa para fazer e é escrever no meu journal. Desta vez eu não vou usar o meu journal para manifestação, para escrever coisas positivas ou até mesmo para descrever o meu dia. Neste caso, eu vou fazer uma pequena to-do list para a semana que vem, porque nessa semana eu vou tirar algumas coisas para fazer. E eu gosto muito de fazer listas com antecedência, porque eu dou por mim e uma semana passa num instante. Então quando chegar a hora, ao menos eu já sei que eu tenho as coisinhas todas organizadas. E na verdade, também queria ver se começava a escrever ideias para um outro vídeo. Tal como eu vos disse ontem, enquanto eu estou a gravar este vlog, a meio deste vlog, eu vou gravar outro vídeo. E eu estive a pensar, sendo que muitos de vocês adoram conteúdo relacionado com moda, roupa... Eu acho que eu vou fazer um vídeo para ajudar as pessoas a encontrarem o seu estilo pessoal. E eu já tive aqui a pensar, eu acho que eu vou fazer duas partes para este vídeo. O primeiro vídeo vai se chamar como encontrar o teu estilo pessoal. E o segundo vídeo vai ser 5 coisas que te podem estar impedindo de encontrar o teu estilo pessoal. Agora só preciso de saber se gravo os dois no mesmo dia e simplesmente posto em dias diferentes. Ou se não me dou assim tanto ao trabalho e gravo os dois em dias diferentes. Mas é isso malta, eu vou ter uma pequena conversa com o meu caderninho e depois vou me meter o pijama, ver umas séries e ir dormir. Porque o facto de eu ter ido dormir cedo ontem e acordar cedo hoje, basicamente organizou o meu horário. Então esperemos que eu agora todos os dias consiga dormir cedo e levantar cedo. Adivinha quem vai ser vacinada hoje? Não sou eu malta, infelizmente não sou eu. Ainda não ganho a coragem, ainda estou com imenso medo da agulha da vacina. E honestamente não sei quando é que eu vou tomar a coragem, mas sei que eventualmente eu vou ter de o fazer. Então, como vocês podem ver, eu já me estou aqui a preparar porque eu não me esqueci da promessa que eu fiz ontem. Eu disse que assim que eu tratasse a minha higiene pessoal e tudo o que eu tenho a fazer de manhã, eu ia logo gravar aquilo que falta fazer. E também tenho de meter a câmera a carregar porque ontem esqueci-me completamente de fazer isso. Vou aproveitar enquanto estou a fazer minha skincare, meter a bateria a carregar, despachar o conteúdo que tenho para mandar para aprovação e depois voltamos a falar malta. Já estou com o meu pijama outra vez. Já editei e mandei o vídeo para aprovação. E queria também partilhar com vocês que ontem à noite, depois de parar de gravar, recebi uma mensagem da minha agência a dizer que vou fazer outra parceria com a Pull&Bear. Para quem não sabe, eu fiz uma pequena parceria com eles para a nova coleção de La Casa de Papel. E agora eles vão me mandar algumas peças para festejar 30 anos de Pull&Bear. E eu queria muito partilhar isto com vocês porque eu espero que as coisas cheguem enquanto eu ainda estou a gravar este vlog porque assim eu vou poder mostrar tudo. Hoje de manhã eu meti alguns stories no Instagram acerca dos looks da Met Gala 2021, onde eu dei uma vaga opinião sobre alguns deles e onde vocês podiam votar se gostavam ou não gostavam dos looks que apareceram na Met Gala. E eu até vim agora comentar com vocês quais é que vocês preferiram ou não, aqueles que eu realmente gostei ou não, até que recebi uma mensagem de uma menina que sugeriu que eu fizesse um vídeo para o YouTube a avaliar, a dizer o que é que eu acho dos looks das celebridades da Met Gala. Eu partilhei a ideia dela com vocês nos stories, vocês adoraram a ideia, por isso vão ter de esperar por este vídeo. Na verdade não vão ter de esperar porque provavelmente pela altura que vocês estão a ver este vídeo, o vídeo da Met Gala já saiu. Depois de ela me dar essa ideia eu pensei, é um vídeo bastante fácil de editar e bastante rápido de gravar se eu não começar a falar demais como eu faço sempre em qualquer vídeo. E vai ser muito mais fácil para mim gravar esse vídeo do que gravar o vídeo que eu vos falei onde eu vos dou dicas de como atingirem o vosso estilo pessoal. Não se preocupem, eu vou fazer esse vídeo na mesma, mas tendo em conta que eu quero gravar alguma coisa enquanto também estou a gravar este vlog, as coisas podem ficar muito complicadas e o vídeo da Met Gala é mesmo super simples de gravar e editar, por isso é esse que eu vou gravar amanhã. Neste momento não tenho assim mais nada para fazer, tudo aquilo que eu tinha de mandar para a aprovação já mandei e ainda nada foi aprovado, por isso só me resta esperar. Então enquanto eu estou à espera, vou ver algumas séries e animes na Netflix. Entretanto, já mudei de roupa outra vez, porque ora está frio, ora está calor e neste momento está um clube que não se pode. Chegou aqui a casa há bocado uma encomenda e é esta máscara facial da Regila Rosa da Revolution. Para quem viu o meu último vlog antes deste, era este o produto que tinha de chegar e não chegou para esse vlog. No entanto, eu vou experimentá-la agora e enquanto ela seca eu vou estar a editar um vídeo. Eu acho que eu nunca tive uma manhã tão confusa. Vamos a metade do dia, devem ser para aí 3 da tarde. Aliás, deixem-me confirmar, são 12h37. O dia nem acabou ainda e já está demasiado confuso para mim, mas vamos nos sentar e vamos falar. Para começar, eu passei a madrugada toda acordada. Eu genuinamente tentei adormecer várias vezes, mas por volta das 3 da manhã percebi-me que não tinha som nenhum, então fui para a sala. Fiquei na sala até às 7h30 da manhã, vim para o quarto por volta dessa hora, adormeci durante 2h e levantei-me e eu já estava super chateada porque já que eu passei tanto tempo acordada, eu já tinha pensado para mim que eu ia fazer direta, mas eu adormeci, o que me deixou chateada porque fez com que eu acordasse mais tarde do que aquilo que eu queria. Depois eu reparei que estava a chover a potes. Ora para, ora chove, agora está uma chuva mais calminha, mas ainda há bocado estava a chover tanto que eu parece que não me conseguia ouvir a mim própria a pensar. O facto de estar a chover assim e a maneira como a chuva está a bater na janela faz com que eu não possa gravar os vídeos da Met Gala hoje, porque eu já tentei. Depois fui ver a gravação e houve-se mais a chuva do que se houve a mim. Para não falar que há muita pouca luz natural, eu sei que se calhar vocês estão a dar para este vídeo e para vocês está bom, vocês estão a ver bem, mas acreditem que está mesmo escuro. Eu estou habituada, há dias nublados tudo bem e agora está mais clarinho, mas ainda há uma hora atrás estava mesmo super escuro e eu não consigo gravar vídeos nestas condições, deixa-me super estressada. E se é para no final acabar de gravar, esforçar-me, vou ver e não gostei, mais vale não gravar hoje e gravar amanhã e saber que vai estar sol. Também já me estive a estressar com marcas e honestamente eu acho que a pior coisa de trabalhar com as redes sociais é trabalhar com as marcas. Elas não têm qualquer tipo de respeito pelos influencers, para eles nós não somos pessoas, para eles nós somos um produto, nós somos um número e acreditem, não vos tratam com o mínimo, o mínimo de respeito. Eu já me dei tanto ao trabalho para criar conteúdo para certas marcas, conteúdo que eu sabia que vocês iam gostar, que vocês iam notar que foi mesmo feito de coração, que foi feito com gosto, mas não, as marcas preferem tudo o que é artificial e depois quando o feedback das publicações, stories ou do conteúdo em geral é baixo, ai nós não percebemos porque é que não teve tantos likes quanto as suas fotos têm, hein? Por se calhar foram burros e não quiseram ouvir a opinião da própria influencer que conhece o seu próprio público melhor que ninguém. Apesar de já estar bastante estressada com esse tipo de coisas, para melhorar a situação eu fui fazer uma publicação ainda há bocado para uma marca e esqueci-me que muita gente começa as aulas hoje dia 15 e eu publiquei uma foto a meia hora de almoço, onde não vai ter engagement nenhum. Mas à hora que eu fui reparar, já era tarde demais para apagar. Apesar destas coisas todas e mais algumas que honestamente não me apetece mencionar, aconteceram algumas coisas boas. Recebi o meu querido salário, o que é ótimo, não só porque... dinheiro, mas porque finalmente vou começar a fazer o meu closet e vocês vão-me acompanhar no processo todo. Mas isso não é para este vídeo, é para outro vídeo. No entanto, amanhã vamos ao IKEA. Por isso, de certa maneira, meio que vocês vão começar o processo aqui comigo e depois no outro vlog. O meu dia não podia mesmo estar a correr pior. Eu acabei de gravar um clipe onde eu estava a falar do facto de ter marcado uma sessão de terapia para hoje às seis e meia e eu literalmente apaguei o clipe da minha câmera. Ao tentar libertar espaço do meu cartão para conseguir fazer a porra do meu trabalho, eu apaguei um clipe de cinco minutos a falar. Eu acho que o universo ainda não está do meu lado, malta. São nestes 25 da tarde, então acho que vocês podem calcular que eu hoje basicamente não falei com vocês. O meu dia ontem correu mesmo, mesmo muito mal e eu não consegui voltar a falar com vocês e hoje não falei mais cedo com vocês porque eu acordei cedo, estive a gravar o vídeo a reagir aos looks da Met Gala editei esse mesmo vídeo e já estou a postar. Então peço imensa desculpa, malta, mas eu estava a fazer uma coisa para vocês por isso é que me apostei por aqui hoje. O que está a correr também muito mal no meu dia é que de manhã já fiquei um bocadinho estressada, eu acordei às nove para gravar por volta das dez e decidiu passar por aqui aquela carrinha, aquele camião que limpa os chãos das ruas. E ele ficou uma hora aqui no meu bairro. Então eu acabei só por começar a gravar às onze e tal. Mas enfim malta, o que interessa agora é que nós vamos ao IKEA. Gente, voltou a acontecer a mesma coisa. Eu acabei por não falar outra vez com vocês durante o dia inteiro. E neste momento são dez para sete. Mas eu posso explicar. Então gente, eu hoje de manhã quando acordei eu tive de sair super cedo de casa porque eu tive de ir a levantar algumas coisas da pool. Se eu não estou em erro, já vos tinha mencionado que eu vou voltar a fazer uma parceria com a pool and bear. E então tive de levantar algumas coisas à loja. Só que como era cedo de manhã, eu achava que eu ia sair de casa e ia voltar no instante. Mas como devem calcular, não foi isso que aconteceu. Eu saí de casa, fui ao Colombo, fui à pool levantar algumas coisas. E depois reparei que em loja física não tinha assim muita coisa que eu quisesse. Depois disso fui ao FNAC porque lembrei-me que queria muito comprar o livro. Comprei o livro. Depois chamei a Uber para o Rocio, para ir à pool and bear do Rocio porque tinha algumas coisas que eu queria. Fui tirar algumas fotos e aqui estou eu. Eu quero muito mostrar-vos as coisas que eu fui buscar à pool. Mas antes eu só vos queria mostrar o que eu recebi hoje de manhã. Vocês estão a entender o tamanho desta caixa? Eu sei o que é que vocês devem estar a pensar. O que é que será que está dentro desta maravilhosa caixa? Mas a verdade é que vocês não vão saber. Então gente, já está muito escuro lá fora. Então perdoem-me, mas isto é o que se arranja. E eu também não vos quero aqui roubar muito tempo, nem vou estar muito tempo a falar das peças. Eu vou simplesmente mostrá-las e dizer-vos os preços. Vamos começar pelas malas. A primeira é esta mala verde aqui. E ela custou R$22,99. Depois temos esta mala castanha simples. Custou R$15,99. Depois temos esta mala preta simples que foi R$12,99. Se não me engano foi a mais barata. Em último lugar temos esta mala e a carteira para fazer conjunto. E ela custou R$19,99. E a carteirinha custou R$7,00. E agora vamos passar à roupa. Quando eu fui à pool eu já estava a pensar nestas calças. E elas custaram R$22,99. A seguir comprei esta suete branca simples sem capuz. Que foi R$15,99. Da parte do homem. Eu acho que isto é a minha peça favorita de tudo aquilo que eu fui buscar hoje. Eu sempre achei que cardigans e coisas de malha me ficavam super mal. Mas eu já tinha visto este no site. E assim que eu o vi em loja eu sabia que eu tinha de o levar. Ele custou R$30,00. E eu tenho a certeza que eu vou usar imenso. Porque ele é muito quentinho e ele é muito giro. E também é da parte do homem. Ainda na parte do homem. Comprei esta t-shirt do Tupac. Ela custou R$15,99. Eu tenho quase a certeza que 98% das minhas t-shirts são da pool. Temos esta camisa cinzenta. E esta camisa custou R$30,00. E era um tamanho XS. O que me surpreendeu imenso porque ela é bastante oversized. Hoje é dia de produzir algum conteúdo para o TikTok especificamente. Eu já há algum tempo que tenho tentado forçar a ser mais ativa no TikTok. Aparentemente não tem resultado porque eu não posto quase nada por lá. Mas como eu recebi algumas encomendas no outro dia. Até acabei por não vos mostrar aqui. Estou a pensar fazer um pequeno haul para o TikTok. E não só. Fazer mais alguns vídeos. Mas antes disso eu preciso de editar este vídeo um bocadinho. Já há três dias que eu não mexo na edição deste vídeo. Então eu quero fazer isso. Agora que eu já editei grande parte do vídeo. Vamos então gravar algum conteúdo para o TikTok. E o que eu vou gravar agora é um haul de Emiol. Eu já tinha feito um haul de Emiol no TikTok e no Instagram. E agora recebi mais algumas peças da parte deles. Então é isso que eu vou mostrar. Resumindo e concluindo. Não estou a gostar. Eu comecei a gravar. Ainda gravei um bocadinho. Mas assim que eu comecei a ver o vídeo. Eu não gostei. Eu sinto que eu não estou com a energia e com o mood que eu precisava para gravar este vídeo. Talvez eu tente outra vez. Mas se eu não gostar eu vou mesmo deixar para amanhã. Alô malta. Chegamos ao último dia deste vlog. Hoje é domingo. E eu ainda pensei em gravar mais um bocadinho. Só que depois eu lembrei-me que a época das aulas já começaram. E eu não queria postar muito conteúdo durante a semana. Porque eu sei que muitos de vocês têm de estar concentrados nas aulas. E em estudar e tudo mais. Então acabam sempre por ficar um bocadinho mais inactivos. Então eu decidi que o vlog acaba hoje. E que eu também o vou postar hoje. E eu também vos queria pedir desculpa. Porque eu sei que nestes últimos 2 a 3 dias eu tenho estado um bocadinho mais murcha. E também não tenho gravado assim tanto. E como também é o último dia do vlog. Eu vou tatuar e vocês vêm comigo. Eu vou fazer 3 tatuagens que são bastante pequeninas. Mas vocês já sabem como é que eu sou com agulhas e com tatuagens. Eu adoro ter tatuagens. Mas o processo é que já não é assim tão agradável. No entanto ainda tenho de ir tomar banho. Ainda tenho de me acalmar um bocado. Porque senão entro mesmo em pânico e começo a ter um ataque de ansiedade enquanto estou a tatuar. E nós não queremos que isso aconteça. Então eu vou tomar banho. Vou ver se me acalmo um bocado. E já voltamos. Já voltamos. Já voltamos aqui para tatuar. Então já tomei banho. E neste momento estou com plástico no braço. Porque eu anestesiei as partes que eu vou tatuar. Sim! Eu comprei uma anestesia de propósito para tatuar em casa. E agora tenho de esperar 20 minutos para isto fazer efeito e depois vamos começar a tatuar. Finalmente já acabei malta. A mão foi significativamente bem mais dolorosa que as outras duas. No entanto também foi bastante rápida. Porque não é assim nada de especial. E antes de eu me despedir de vocês eu só vos queria falar um bocadinho das tatuagens. Eu acho que olhando para elas o significado é bem óbvio. A tatuagem do Be Kind é meio que um lembrete para mim. Eu às vezes consigo ser uma pessoa bastante bruta. Mesmo que não seja com a intenção de o ser. E isto é só um lembrete para eu às vezes ter mais noção das coisas que eu digo. Ou como é que eu as digo às pessoas. E às vezes também é a maneira como às vezes eu falo comigo mesma. A tatuagem do YouTube eu acho que é mais do que óbvio. A maioria de vocês sabe que eu produzo conteúdo há muitos muitos anos. A do YouTube é obviamente graças a vocês por causa deste canal aliás. E o rec que está em baixo. Apesar de obviamente também estar ligado ao YouTube. É porque eu nem sempre fiz conteúdo para o YouTube. Eu nem sequer comecei no YouTube na verdade. Eu comecei no Facebook e depois passei para o Dubsmash. E depois passei para o TikTok, para o Music. E o que vocês quiserem chamar. Então estas duas tatuagens simplesmente simbolizam todo o tempo que eu passei a produzir conteúdo. Mesmo que eu algum dia pare de fazer aquilo que eu faço agora. Vai ser sempre uma parte muito importante da minha vida. Eu tinha mais algumas coisas planeadas para o dia de hoje. Mas eu vou fazê-las fora de câmera. Vamos relembrar antes que eu estou a gravar este vídeo há uma semana. E eu simplesmente só quero fazer as coisas com a consciência tranquila. Que já não preciso de as gravar enquanto as faço. Então vamos mesmo ficar por aqui. No entanto eu espero que vocês tenham gostado. É isso malta. E até ao próximo vídeo. Tchau.